E onde tem bom gosto e um barulhinho de moda, a conexão sempre marca presença. Acabei de chegar na Urbana Chica, uma loja que eu adoro e tá lançando uma super coleção pra vocês vão conferir em primeira mão. Inclusive, o meu lookinho é todo da Urbana Chica. Olha que lindo! Vamos lá! E quando chega a novidade na Urbana Chica, a loja fica assim, olha, bombada. A mulherada fica enlouquecida pra garantir em primeira mão a exclusividade das peças da Lança Perfume. Portanto, corre logo pra cá. Vou mostrar um pouco da identidade da Lança Perfume, que é uma marca que investe muito em modelagem. Os prints todos exclusivos. Eles também tem muito essa identidade das aplicações. Esse, inclusive, é um short que eu amei. Facilmente levaria pra mim. Militar eu adoro. E o legal é que é uma marca bem completa, não só de peças street pro dia a dia, como também peças mais arrumadas. Vou mostrar aqui também esse tricô que tá lindo, olha. Os prints bem lindos. Olha essa jaqueta, tipo, uma, perfeito. Esse tá ao poder, né? Não tem noção, é um vestido lindo, gente. Essa aqui eu fiquei enlouquecida. Vou mostrar mais peças que eu tô, assim, encantada. Dá uma sacada nesse vestido, gente. Olha só, a fenda na frente, ó. Isso é pra tombar, né? E pra ficar de rica. Porque tem também essa identidade. Outra peça que eu adorei, que é super legal pro inverno, olha pra quem viaja. É uma trench coat com cor ecológica, uma modelagem linda. A Lança Perfume tem essa preocupação com modelagens bem legais. E dá uma sacada no dress poder pra quem tá afim de tombar na balada. Demais, né? E é claro que quando a gente fala Lança Perfume, a gente já pensa logo numa peça tombação como essa. Com muita aplicação, olha. A aplicação, tipo, num veludinho, com brilhos. E a modelagem da estação, que é uma modelagem um pouco mais reta, justinha. Vou mostrar algumas outras peças também da Lança Perfume, que eu adoro. Vários shorts com aplicação. Você vê que é uma identidade mesmo da marca, ó. Peças que você veste e já usa facilmente com uma regatinha, com blazer e fica super bem vestida. Pra quem é fã de um shortinho assim como eu, aqui é o paraíso, gente. Vou mostrar um pouco também das calças, né? Tem modelagens incríveis da Lança Perfume. Essa é um modelo também bem retinho, com essa lateral, que é uma super tendência. Já caiu no gosto de todo mundo, é uma peça bem legal. Bom, pra quem gosta também de uma coisa, um conjuntinho, olha. Tem o cropped com a saia, que eu particularmente amei. E é claro que dá pra usar separado também. Olha a saia que linda. Perfeita, né? Outro print que também me deixou suspirando foi esse colete. Dá uma sacada. E ao mesmo tempo que é um print, na real, ele é muito clássico por conta das cores, né? Ai, olha que saia, gente. Retinha. Olha que linda também. Com aplicação de couro ecológico, que dá mó visual, né? Essa que eu tô usando, eu também tô apaixonada. Ah, achei. Olha que linda. Essa t-shirt também de estrela, com veludo. A cara do inverno, né? Lembrando que veludo é uma peça... É um tecido bem legal pra usar. Pra quem tá querendo uma peça, de repente, mais conceito, olha. Bacana pra fazer sobreposição também, é aquela chique tomba, né? Imagina com uma camisa social por baixo, uma calça de couro. Look tombação. Se você tá procurando look pra tombar na balada, corre pra Urbana Chique. Com o braço direito aqui da Urbana Chique, Rafaela, Matheus. Rafa, são 28 anos de Urbana Chique. A loja tem uma identidade muito forte, com a Lança Perfume, com a marca primordial aqui dentro. E ao mesmo tempo, uma multi-marcas com muito bom gosto. Você tá linda com o vestido branco, que eu tô suspirando, tô querendo pra mim. E aposto que as clientes ficam assim quando chegam aqui, né? Querendo a sua roupa, não é isso? É, desse jeito. Todo mundo quer o que a gente tá vestida. É impressionante. Aí a gente, se puder, a gente até tira do corpo, já vende e vambora. Agora, Rafa, hoje a gente tá lançando coleção, a loja tá super recheada. Mas a gente sabe que também, quando chega a novidade, as clientes ficam assim, né? Em polvorosa, que eu não garantia os looks logo em primeira mão, não é assim? É, com certeza. Todo mundo quer, tá linda, né? Nas festas. Agora, Rafa, vamos falar também onde fica a loja. A loja fica aqui no Square, com o primeiro piso, logo de cara, super bem localizada, forma de pagamento bem flexibilizada e muita novidade, né? Temos também a loja do Vips. Tem também no Vips Center, na 13 de maio, que é a primeira loja, inclusive. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Baconta, vamos memorar e vamos comprar, né, Rafa? Isso aí, vamos comprar, gente. Vem pra Urbana. Corre logo pro Urbana Chic, garanta seu look maravilhoso, inclusive o exclusivo da Lança Perfume também. A loja fica aqui no Square, sempre bem pertinho de você, do coração da Pelique, que tá recheado de peças incríveis. Tchau, 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 tchau.